Música Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Educação Professor Erika Ramos, aula de Química Estou aqui substituindo o meu amigo Alcides, que está no Pré-Nem na Estrada Dessa vez na região de Floriano, tá? Vereda Grande, né? Para essa galera todinha aí Quem está com a gente aí, das nossas cidades, dos nossos centros de ensino, né? De acesso remoto Galera chegando por aí, boa tarde pessoal Tudo bem com vocês? Olha só, aula de hoje, a gente vai falar sobre energia envolvida nas transformações químicas Essas energias pessoal, essa energia pessoal, está relacionada especialmente A energia consumida a partir dos alimentos e também nas reações de combustão, certo? Então, boa tarde tia Sandra, boa tarde Vamos começar Então, o objeto do conhecimento é essa energia envolvida nas transformações químicas E aí a gente tem que começar a raciocinar como é que funcionam esses processos Em relação às trocas de calor Tá bom? Então, as transformações químicas, que são chamadas de reações químicas Elas podem ser classificadas em relação à quantidade de calor De duas formas Então, o saldo em relação à quantidade de calor nas endotérmicas é positivo O saldo nas exotérmicas ao final é negativo E essa variação de energia trocada durante uma pressão constante A gente chama de entalpia Que é representada pela letrinha H E a variação de entalpia H O delta H, tá bom? Que se resume à entalpia final menos a entalpia inicial Então, não me interessa o percurso Me interessa o ponto de partida e o ponto de chegada Beleza? Bom, e a gente tem duas formas de determinar essa quantidade de calor Ou pela lei de Hess Onde você vai somar as equações As equações que foram etapas, né? Ou por medidas calorimétricas Usando um aparelho específico E o calor da solução, né? Que, gente, olha só Deixa eu explicar uma coisa pra vocês Toda vez que você dilui Você vai pegar o sal de cozinha, por exemplo Você pega o sal de cozinha Coloca lá na água pra dissolver Quando você faz isso? Você tem duas energias envolvidas Uma Energia reticular Que é isso, Erika Eu vou pegar esse retículo aqui Que ele é assim É mais ou menos assim As cargas positivas E negativas Certo? Elas serão separadas Aí o nome disso A energia que eu gasto Pra separar Essas partículas É a energia reticular Quando Depois que eu separo A molequinha de água A molequinha A molequinha de água Presta atenção A molequinha de água Encontra A molequinha de água Encontra Um íon Desse O que que ela faz? Ela vai hidratar Esse íon O que é hidratar o íon, Erika? É envolver esse íon Embolar ele todinho Igual a cobra faz Com a vítima Enrola Pois é Pois enrola todinho a água aí Hidratou E quando isso acontece Essa interação aí É formada Libera energia Então primeiro absorve Depois libera E aí O processo é Endotérmico exo Depende do saldo Energético Igual quando tem umas amigas Que Gasta mais do que ganha Gasta mais do que ganha Aí fica com saldo negativo Pois é Exotérmico Então gente O calor de solução É esse calor envolvido Na dissolução De um mol de soluto Né? Só que esse calor Envolvido aí Tem as etapas Porque depende do tipo de soluto Que você tá botando Não é assim qualquer um Então pra gente determinar Precisa de um calorímetro Só que daí Eu vou determinar Isso na presença De um calorímetro Meu Deus do céu Eric Um calorímetro é uma coisa Muito complexa Na verdade nem tanto Mas É Não é assim A compreensão Não fica tão fácil Né? Você entender isso A determinação Primeiro Da capacidade calorífica A gente usa água Usando a quantidade de calor Né? Trocada aí Pela água No calorímetro Só que é Olha só Vocês já ouviram falar Em calorimetria Né? Na física A quantidade de calor Em calorias É igual A capacidade calorífica Vezes a variação De temperatura E aí a quantidade E ficar Não Vou ficar loucão Aqui Vou anotar tudo Porque aí vai ter questão Calma Não tem questão Desse Desse Jeitinho assim Não Agora QMC Massa Curral Novo Fica próximo De onde? Jane É Jane ou é Jane? Jane Que A gente tem que perguntar Né? Vai lá e Vou chamar a Cassandra Pronto Jane Cassandra 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 de Curral Novo Do Piauí Me diz Curral Novo Fica perto de onde? É a primeira aluna De Curral Novo Que eu vejo Me avisa aí Que eu quero saber Que às vezes demora um pouquinho Para chegar a mensagem Para mim Então Como eu disse Para vocês O que Como é que você vai Como é que você vai Determinar A quantidade de calor Envolvida Nessa dissolução Bom Se você conhecer A quantidade de calor Do calorímetro Que é a capacidade Né? Você pode determinar O calor da dissolução Entendeste? Ah Simões Caridade Paulistana Caridade eu não conhecia Mas Simões e Paulistana Eu tenho amigos por aí Olha só O calor envolvido Na troca Né? Durante essa dissolução Que esse é amarelo Ele vai depender de que? Ele vai depender Do calor envolvido Na dissolução Que é Calor do solvente Mais calor do soluto Onde o calor do solvente É a massa Tem Qmc delta T O do soluto Qmc delta T Lembra que eu disse Que só essa fórmula Que iria cair? Pois é Essa aqui é muito cobrada E a do calorímetro Você já sabe A do calorímetro Qmc Aliás Qc delta T Que é a capacidade calorífica molar Que você vai saber Exatamente Quanto de calor Foi absorvido Pelo calorímetro E quanto de calor Foi absorvido Pela solução Aí você vai saber Quem é quem Na bagaça Tá entendendo? Pois Cassandra Seu nome é lindo Viu? Cassandra Bonito esse nome Então Como a gente Tava falando aqui Agora vamos sair Um pouco dessa pegada Da física E voltar pra nossa Química O que que é O calor Erika Gente O calor É uma forma De energia Em trânsito Como assim Em trânsito? Trânsito é Movimento A pessoa se movimenta Tá em trânsito Fulano está transitando Lá no direito penal A gente fala Uma pessoa que é Que tá no lugar errado Na hora errada Na hora de um crime É o transeunte Ele não tá fazendo Ele tá transitando Rosinha Rosinha O transeunte Transita na rua Tá? As pessoas Esse público É assim Boa tarde Lohania Idade Escolar Francisco de Assis Também Rapaz Curral Novo Tá focado Tá vendo aí Tá focado Pessoal Não tá? Rapaz 12h15 da tarde Assistindo na aula De química Pode Não Alguém Por favor Pra dar um Um pudim De presente Uma coisa Um bolo De milho Com café Pra essas criaturas Que elas estão merecendo Vocês estão no mesmo lugar Na mesma casa Ou cada um Nas suas casas Cada uma brincando de brasa Né? Cada um Nas suas casas Gente, eu sou antiga Brincar de brasa Cada um Nas suas casas Ou vocês estão Na mesma Na mesma casa Mulher Tem que ser bloqueada Eu sou Várias vezes Não tem problema Viu, Lohane? Eu quero saber Se a Lohane Tá junto Com a Cassandra Porque aí Vocês estão fazendo É moagem Estão estudando Mesmo Rapaz Como é a moagem É o fuxico Eita Não Casas Separadas Casas Separadas Tá? Então quando você tem Uma Por exemplo Bolsa de gelo Bati aqui o joelho Peguei um gelo Coloquei num saco Botei o saco de gelo Em cima do joelho Ai meu Deus Que alívio Depois de um tempo Josene Tira a onda Né? Vou te dizer Depois de um tempo O que que aconteceu? Obrigada Meu bem Obrigada O que que aconteceu Depois de um tempo Com o gelo? Continua lá Trincando Ou ele já começou A derreter? O que que vocês acham? Você pega Pega um gelo Lá do congelador Coloca Dentro de um saco Coloca em cima do gelo E aí? Em cima do gelo Eita minha gente Vai desculpando aí Em cima do joelho Eita Tô muito nova Pra tá sofrendo disso E aí você bota em cima Lá do joelho Que pegou a pancada Acho que eu vou botar Na minha cabeça Porque eu tô precisando Né? Voltei aqui na cabeça E aí? Depois de um tempo Minha cabeça vai tá com Quente Ou gelada? E o saco de gelo? Vai tá numa temperatura maior Ainda vai tá bem geladinho Pessoal O calor O calor troca dos corpos De maneira natural Tá? Sempre fluindo Do corpo De maior Temperatura Para o corpo De menor Temperatura Eita Eita A cabeça fica gelada Mas é bom Né? Caçando Nesse calor Bem aqui Se joga uma água Aqui ó Aí tu vai pra frente Do ventilador Vento quente Mas aí tu tá no molhado Né? Bom? Eita Alivia Pois é Pois o que tá acontecendo Aí A cabeça ficando Bem geladinha E o saco de gelo Derretendo bem mais É uma troca De calor Isso é um processo Natural O corpo De maior calor No caso Aqui a minha cabeça Vai Ofertar calor Pro saco de gelo Lá O saco de gelo Vai absorver Esse calor Então a tendência É que a temperatura Desses corpos Se equilibrem Tá bom? A tendência É de que haja O equilíbrio Gente Eu dei uma Olha Agora Josani Se tu voltar Três segundos Tu vai ver Quase o Pedro Scooby Na TV Vai Porque eu dei uma bugada Assim semelhante De meio segundo Agora Gente Gente Acontece Viu Acontece Aí tá pegando Fua Cassandra Mulher Quintura Imagino Quintura aí É grande Viu Pessoal aí Na região de Picos Dessa região de Simões Paulistana Tá sério Tá sério A barba Exatamente A barba Não vou contar Não Pois é Então o calor Sempre vai fluir Do corpo De maior Temperatura O corpo O corpo Mais quente Para o corpo De menor Temperatura Mas sempre Que a gente Fala Tá calor A gente Tá usando O termo Quimicamente Errado Porque Veja bem A gente tá usando Senso comum Óbvio Mas se eu Disse Tá calor E a Rosinha Disse Não Não tô Sentindo calor Tô 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 Bem Cassandra Disser Não Tô Achando Essas Quinturas Não Sempre Calor Quando se Fala em calor Sempre Relacionado A outro Corpo A outro Corpo Você tem que Levar em Consideração Uma Comparação Tá Então o que É quente Para você É sensação Térmica Não é Calor É sensação Térmica Certo Por isso que Muitas vezes Dizem assim A temperatura Tá Lá no sul Do país A menos Sei lá Menos 2 graus Sensação Térmica De menos 6 Que os ventos Estão muito Intensos A sensação Que o ser humano Tem é de que Tá mais frio Do que realmente O termômetro Tá mostrando Entendeste Entenderam Como é isso Então E a energia É a capacidade De você Transformar Trabalho Perdão Transformar calor Em trabalho Então a gente Tem que entender Primeiro Que a energia Pode ser convertida De várias formas Ó Vou dar um exemplo Cassandra Lohane Vocês deixam Carregador na tomada Fala a verdade Socorro Deixa o carregador Na tomada Tem que ser sincera Sincera Deixa Não deixa Depois quando tu vai Puxar o carregador Ele tá quente Ele tá frio Pegando fogo Pegando fogo Pronto Cassandra Pois vai lá Eu vou esperar vocês Tá Morre de medo Né Eu também tenho medo Mas eu já esqueci Acontece né A pessoa que buga No meio da aula Também Esquece as coisas Hoje que já esqueceu Também Né As pessoas esquecem Gente É normal Acontece Então quando você vai lá Pegar o carregador Ele tá quente 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 Corre um risco Muito grande A gente tem que ter Muito cuidado Com isso Tá Mas quando tu tá Carregando o celular Ele também esquenta Érica Sim Porque ele tá fazendo A função dele Qual é a função dele Puxar a energia elétrica E converter Em energia Química Que é pra recarregar A bateria do celular Certo É isso Mas pensa Pensa comigo Por que que ele esquenta Porque não existe Máquina perfeita Não existe Máquina perfeita Você vai Pegar o carregador Do celular Depois você deixou Carregando a noite Acordou de madrugada Pra fazer xixi Mas não tirou O celular do carregador Aí ele ficou A madrugada todinho Paltruando aí O celular na tomada E aí Quando tu pega De manhã O carregador Pegando fogo A função do carregador É pegar a energia elétrica Por isso que tiver Colocado na tomada E transformá-la Em energia Química Que é a energia De recarregar A bateria do celular Certo Porém Parte dessa energia É dissipada É transformada Em energia térmica E isso serve Pra todo aparelho O carro Tem um ventiladorzinho Pra resfriar Porque aquece muito O computador Não sei se vocês já viram Num computador Tem um ventiladorzinho Se ele Com o computador Ele diz Pra quê? Pra resfriar As peças Sempre 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 Toda máquina Que você vê Por aí Toda máquina Que você vê Por aí Perde energia Converte energia Em Energia Perde Perdão Dissipe Energia térmica O Adriano Não me atrapalha Não Que eu tenho TDA Tu fica me atrapalhando Aí Viu Boa tarde O Italas É O Italas Ainda é meu parente Do nascimento Também De curral novo Muito bem Seja bem-vindo Segundo ano B Tá aqui em peso Seja bem-vinda Viu Adriana Por favor Não atrapalhe A aula Você chega Você bate na porta E tem que perguntar Se pode entrar Mulher Não é assim A professora Na tua sala Eu hein Pois olha Outro tipo de conversão Aí de energia Gente É energia Obtida Através Da ingestão De alimentos A energia Obtida Através Da ingestão De alimentos Ela deve ser Equivalente A quantidade De energia Necessária Para a manutenção Do nosso organismo Que é o nosso Metabolismo Basal Certo? É o nosso Metabolismo Basal Quais são os Processos energéticos No nosso corpo Pessoal? Quais são? Os movimentos Musculares A produção De novos Células A manutenção Da nossa Temperatura Corporal Então quando a gente Come Pode entrar Adriana Pode Agora eu deixo Pronto Fique à vantagem Nós estamos falando Sobre o poder calorífico Dos alimentos Tá bom? Então seja bem-vinda A aluna Adriana Souza Diretamente Da unidade escolar Ubiracides Desaias Coelho Ela pediu licença Para entrar Então tá bom Pode entrar Viu linda? Se acomode Olha só Os valores energéticos Dos alimentos Eles são variados Tá? Então cada alimento Dependendo da quantidade É a porcentagem De carboidrato De proteína De gordura Vai definir Exatamente O seu valor energético Então pensa comigo O seguinte O valor energético Do alimento Vai depender Da porcentagem De carboidratos De proteínas E de gorduras Tá bom? Carboidratos Proteínas E gorduras Pra você manter o peso A quantidade de energia Deve ser o que? Em média 700 quilojoules Que é mais ou menos É um pouco maior Que o nosso metabolismo basal Vocês sabem O que é Metabolismo basal? Na verdade É o responsável Por maior Parte do consumo Energético Do nosso corpo Acredite Acredite Ele É o responsável Por consumir Maior parte Da A energia Que a gente Consegue comendo Tá bom? Alô Janiquele Janiquele Moraes Da unidade escolar Francisco de Assis Segundo B Nós estamos formando Uma turma Viu? Só dizer aí pra vocês Sábado letivo 12h26 da tarde Direto de Curral Novo A turma do segundo ano B Formada aqui Topada Pense O pessoal lá Não brinca não Então pra que que eu quero Energia Professora Como é que eu uso Essa energia Olha só Bom A energia Ela deve ser gasta Porque você tá comendo E toda vez que você come Você tá ingerindo Muitas calorias E essa caloria É a medida de Energia Né? Então a prática De esporte Vai acabar Te ajudando A gastar Essa energia Né? Então por isso que tem gente Que fala assim Ah fulano de tal Come demais E não engorda Às vezes o cara Obviamente tem um metabolismo Aceleradíssimo Tem também inclusive Uma doença Associada a isso Chamada Hipertireoidismo É quando teu metabolismo Trabalha 220 moço E também Tem um contrário Né? Que é o Hipotireoidismo Que é devagar E a pessoa Tudo que come engorda Coitada Eu acho que eu tenho isso Socorro Sabia? Que eu nem como muito Sabia? Eu nem como muito Só hoje Meio dia Fossem uns três quentinhas Adriana Não é três quentinhas Presta atenção Eu comia a minha quentinha Mas aí a Rosinha Ofereceu a dela E o Caio Breno Ofereceu um pouco Tudo dele Eu não sou De fazer desfeita Se eu for a Isaías Coelho Tu me oferecer A galinha Eu vou comer a galinha Mas se tu me oferecer Um arroz Com bife do oião Eu vou gostar Com a farinha de pulbo Em cima Tu tá entendendo? Então eu não dispense Eu aceito Porque é grosseria Minha criação Foi assim Entendeu? Pessoal de Curral Novo Também Quando eu for ali Por aquelas bandas Aí se vocês me convidarem Pra tomar um lanche Aí me oferecer um Uma farinha de pulbo Tá ali um bolo Né? Um bolo de goma Aí o bolo de mil Eu vou aceitar, gente Eu não vou comer Que é isso? Grosseria, né? Grosseria Isaías Coelho Tá em peso Tem uma pessoa Acula que é pesada Acaba carregando demais Isaías Coelho Olha aí Vamos aprender o seguinte Quanto mais ou menos Que a gente gasta Fazendo uma caminhadinha De uma hora Minha gente É caminhada Não é fuxicar Não é desfilar Não é tu botar os fones de ouvido Fazer escova no cabelo E ir pra praça da cidade Desfilar não Viu? É caminhar mesmo Focada na caminhada Vôleibol 1400 quilojoules Em uma hora Tênis 1900 Futebol 2200 Corrida 2600 Então Você vê Que quanto mais Intenso é a atividade Maior a energia grasta Então Lembre-se o seguinte O emagrecimento Ele tem Uma Coisa muito básica O que você consumir Tem que ser menor Do que você gasta Se você Gasta mais do que Consome Em relação a alimento Obviamente Você vai emagrecer Agora Se você come Muito E não gasta Energia Não faz Atividade Intensa Não adianta Que não adianta A dieta Da lua A dieta Da sopa A dieta Do chá Não sei o que Não vai resolver Bebê Não invente Ah professora Porque eu estou Numa dieta Low carb Deixa eu lhe dizer Uma coisa Ou você Gasta mais Do que Consome Fazendo atividade Física Ou não existe Lua certa Chá Low carb Nada disso Aquele shake Não sei das quantas Não adianta Esse é o cálculo Gastar mais Do que consumir Claro que depois Que você chegar Nesse ponto De estar gastando Mais do que Né Aí é que você Vai se preocupar Com mais sabão Agora deixa eu mudar Aqui Minha alimentação Deixa eu melhorar A qualidade Da minha alimentação Primeiro você tem Que gastar mais energia Tudo sedentarei vocês Eu hein Então a gente mete A quantidade de calor A caloria Se você ver Lá no Nissin No miojo Eu não sei Quantas calorias São sei lá Seiscentos e setenta Se você tiver um Nissin Em casa Bem um miojo Olhe bem pra mim Olhe bem aí Pra mim O valor calórico Tem assim Valor energético Ou valor calórico Ou valor calórico Bebindo miojo Quanto é Eu vou esperar Diga pra ela A Sandra Quem é Ó O calor Energia de transferência De um corpo Pro outro Fato Já expliquei pra vocês E a caloria Então Então Um miojo Deve ter quantos Quantos gramas Trezentos Será Tu não come É Acho que é isso Cem gramas mesmo Muito bem Ela não deixa você Ela tá certa Ela tem razão De você não comer miojo Ô Corra ruim Miojo Armarioco É bom É Mas aí Olha Eu vi uma receita De uma salada De miojo Tu acredita Juro por Deus Gente Um programa aqui De 13 Não tô mentindo Não Pode procurar Eu vi Olha a Rosinha Adriana Oi Rosinha Babona Babona Eu hein E baba Ai Fica vi Ó 500 calorias Por 100 gramas Moço Será 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 Calórico Um bicho Desse Ave Maria Olha Presta atenção Lá tem 500 calorias Como foi Que eles Descobriram Esse valor Aí Como foi Que eles Descobriram Pessoal Usando um Calorímetro Pra medir Essa quantidade De calor Tá bom Foi usando Esse aparelho Que médico Eu já mostrei Pra vocês No início Da aula E tal Essa aqui Tu imagina 500 calorias Né O miojo Pra 100 gramas Isso aí que tem que dizer Pra 100 gramas De miojo Um miojo Tem Não tem 100 gramas Acho que tem 150 Deve ter 750 Então calorias Fia De noite Eita E uma vez Que eu comi Dordo Uma vez Lapada Doida É porque Quando eu Comia muito Gente Eu não tô mais Assim não Viu Ó Então Quanto seria Em quilojoule Presta atenção 500 Calorias Como que eu Transformaria Pra quilojoule Deixa eu explicar Qual é o valor Bora pessoal De currar o novo Pessoal Desair os coelhos Calcular Ixi Ficou feio Calcular Converter Na verdade 500 calorias Em Joules Ou em quilojoules Opa tu Adriana Agora te vira Bora Bora Adriana Te vira Responde Ó Eu vou te dar Dois minutos Adriana Pra tu converter Caloria Em Joules Tá bem aqui O fator de conversão Dois minutos Meu diretor Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Terminou Cadê? Tua mãe tá ouvindo aí? Qual é o nome da tua mãe? Me diga aí o nome da sua mãe Tem que chamar ela aqui Dizer um negócio pra ela agora Que eu tenho que deixar ela ciente da realidade Ó Explica que eu não lembro Cara Boa De um processo Cadê o menino de currar o novo Minha gente? Vocês não se espantam com a Adriana não Ela assim Mas ela não faz mal pra ninguém Mas ela não faz mal pra ninguém Dona Ambrosina Ó Dona Ambrosina Deixa eu lhe dizer Gente boa Sofia Mas Se não for eu gritando E puxando as urias dela Todo dia Não dá certo Uma caloria Equivale a 4,18 joules Quantas calorias tem o miojo Que a dona Ambrosina não deixa a Adriana comer Ela tá certa Tá 500 500 calorias Qual é o valor em joule disso aí? Ó Num Enem Veja bem A dica que eu vou dar A Adriana tava na última aula Ela viu Qual é a dica que eu vou dar pra vocês aqui? Numa questão como essa Como ela não é discursiva Aqui É um exemplo, né? Mas se você estivesse lá no Enem Tu ia pegar Criatura sem cintura E calcular 500 vezes 4,18 Eu não ia não Eu não ia Sabe o que eu ia fazer? Alô Letícia Santos Boa tarde Sabe o que eu ia fazer? Eu não ia calcular Isso aí lá no Enem De jeito maneiro Ó o dedinho Ó Não 500 vezes 4 Aproximadamente 2 mil Vou procurar a alternativa Que tem o valor mais próximo de 2 mil Entenda uma coisa O Enem Ele não vai te testar Pra saber Se tu considerou Os três últimos algarismos Depois da vírgula Ele quer saber Ele quer saber se tu Domina a técnica De resolver aquela questão Tá bom? Se tu domina a técnica Pra resolver aquela questão Então usa a aproximação Não é não Adriana? Muito bem Tá vendo Letícia Eu tô aqui explicando Pra vocês Justamente essa ideia De que você não deve ficar Preso A esses valores Num cálculo como esse Olha pro cálculo 500 vezes 4,18 Rapaz Vai me dar um Trabalhinho Aí você vai fazer o que? Você vai e aproxima 500 vezes 4 Aproximadamente 2 mil O valor aqui Dá 2 mil e 90 Tu ia ou não ia Marcar essa alternativa lá? O valor mais próximo De 2 mil Tá? Então você vai Você não pode sair por aí Todo cálculo aproximando Né? Você vai fazer várias etapas De cálculo Vai aproximando Aproximando Aí você vai ficar distante Nessas aproximações aí Mas ao final No último cálculo Você pode fazer isso Tá bom? Beleza? Então Como eu tava falando Pra vocês Uma solução Ela é feita De soluto e solvente E as etapas Pra você determinar A energia envolvida É justamente Você considerar Que o soluto Primeiro será separado O soluto primeiro Será separado E em seguida As molequinhas Irão Interagir Com esse Soluto Que está Sendo dissociado Agora esse desenho Ficou horroroso Mas deleta Mas é igual A Cassandra Disse É a bafa Então Vai acontecer A dissociação Dos íons Ou A energia Envolvida Letícia Chamada Energia Reticular Tá? É a dissociação Que é a separação Das partículas Do soluto Essa primeira etapa Envolve a absorção De energia E a solvatação Ou a hidratação É o processo É o processo Que ocorre Liberando Energia Liberando calor Tá bom? Beleza? Então Adriana Quando você dissolve Um soluto Na água Ele vai ter duas etapas Primeiro separar As partículas Do soluto Que você pode chamar Tanto De dissociação São duas etapas Independente de qualquer coisa Tá? Aí eu vou colocar Os dois termos Que são utilizados Em cada uma delas Aqui tenho Absorção de energia Que é a absorção De calor E aqui eu tenho Liberação de calor Na primeira etapa Muitas vezes Eu chamo de Entalpia reticular Ou energia reticular Ou até mesmo Energia de dissociação São os dois termos Utilizados Na segunda etapa Que é o processo Que envolve Liberação De calor Eu chamo De hidratação Então é energia de hidratação Ou é energia de solvatação Então energia de hidratação Ou energia de solvatação Então esses termos Se vocês se depararem Com eles por aí Não se assustem Eles querem dizer A mesma coisa Tá bom? Não pense que é diferente Mesma coisinha Quando a dissolução É endotérmica Que é quando a O fato de você ter dissolvido O soluto Na água Causou um esquentamento De sua mão Ó Vou fazer uma pergunta Pra vocês Atenção Curral novo Isaías coelho Rosinha Você já botou O sabão em pó Assim no balde Ou numa bacia E misturou com a mão? Já? E Você sentiu Sua mão Esquentar Ou esfriar? Diga aí pra mim Quente Exatamente Rosinha tá falando aqui É muito verdade Vocês já fizeram isso? Aí quando vocês estavam Dando a Rosinha Se não fez Mande a Adriana fazer Pra lavar o banheiro Né? Lavar a casa Pra ela botar o sabão Em pó E mexer com a mão Lá no balde Aquece Rosinha Se tua mão aqueceu Rosinha Essa dissolução Do sabão Na água Ela foi Endofoiesa O que que tu acha? Presta atenção Se a gente Que tá esquentando Se foi você Que sentiu A quintura Como diz a história Peso muito bem Rapaz É que eu tô dizendo Que é concorrente De vocês A Rosinha É concorrente De vocês Porque se você Sentiu a quintura Moço Eu tô traduzindo Pra vocês Se você Sentiu a quintura Se foi você Que sentiu Então o sistema Está Expulsando calor Liberando calor Liberando calor Certo? Ele tá liberando calor No que ele libera calor Você vai sentir esquentar Você vai sentir esquentar Entendeu? Sacou a parada? Agora Se a dissolução Fosse Endotérmica Como essa aqui Que eu tô mostrando Quem é que ia sentir A quintura? Ou tu ia sentir O que, Rosinha? Se é o contrário Não é não? Sentir resfriar Sentir frio Quando a gente Bota o álcool Em cima de uma coisa Assopra Não é não? Eu dei o exemplo Bem aqui pras meninas Acho que foi pra Cassandra Mais cedo Cassandra aí Do segundo ano B Eu disse Olha, você molha o rosto E vai lá pra frente Do ventilador Aí por mais que o vento Esteja quente Tu sente uma sensaçãozinha De alívio Naquele momento ali Agora quando tu seca Quintura O lado do vento Mas enquanto tu tá molhado Por que que tu sente Essa sensação de frio? Deixa eu te explicar A água que tá aqui No teu rosto Com o vento Que vem Uma temperatura alta Também O que que ela vai fazer? Ela vai passar Da fase líquida Pra fase de Vapor Igual como se fosse Uma roupa secando Quando o dia que tá ventando A roupa não seca Mais ligeiro Mesmo jeito Você tá fornecendo energia Pra molécula Pra gotinha de água E a gotinha de água Vai aquecer o suficiente Vai Passar pra fase de Vapor Quando isso acontece Pessoal O que foi Que a gotinha fez? Ela ganhou calor Ela perdeu calor Ela ganhou calor Mas ela vai ganhar De quem esse calor? De ti Que ela tá encostada em ti Então ela tira calor De onde ela tá? Ela tá bem aqui na tua bochecha? Pois ela vai resfriar A tua bochecha Ela tá bem aqui no teu cangote? Vai resfriar teu cangote Tu tá entendendo? Essa gotinha é danadinha, hein? Mas eu quero explicar pra vocês É que sempre que a gente tá com essa sensação Tá com muito calor Eu particularmente Já passei muito por isso Eu não sei vocês Quantas noites Eram péssimas em BR-Obró Porque eu não sabia Se eu desligava o ventilador Se eu deixava ligado Porque era um vento tão quente Tão quente, tão quente Que dava agonia E aí as corriam criando mofo Porque eu passava a noite molhando Dormia na rede Molhava a rede Pegava praticamente Uma bacia toda hora Molhando o pano da rede Que era pra esfriar, minha gente Que não tinha que encostar Se as costas na rede Parecia que tava encostando na brasa Quente Então é uma maneira Mas que maneira é essa? Quimicamente falando É porque a evaporação da água É um processo endotérmico Se ela esquenta Alguém vai esfriar Então ela esquenta Pra ela passar do líquido pro Vapor, não é Adriana? E aí quando ela passa Ela deixa Onde ela tava em você Deixa aquela friagemzinha boa Tu tá entendendo? É Eu tô praticamente Tô praticamente Só sacudindo a rede Botando aqui o ventinho Não é ruim não, né? Tá vendo, Adriana? Como é essa rosinha? É por isso que não dá certo Mesmo ela de manhã não Que eu quero trabalhar Eu acho assim Sabia? É não, mulher Porque eu gosto dela Essa cara limpa Olha aí Na dissolução endotérmica Eu vou mostrar aqui pra vocês O soluto Se dissolveu Aqui no solvente E quando ele se dissolveu Que ele se separou Das molequinhas dele O que foi que aconteceu Com o calor? Ele puxou o calor Pra ele Puxou muito calor Então o que foi que aconteceu Com quem tava perto dele? Resfriou O mesmo raciocínio lá do sabão Quando você mistura o sabão aí na bacia de água Sua mão esquenta Pois é Sua mão tá esquentando É porque o sabão Quando se dissolveu na água Liberou calor E você esquentou Agora quando você resfria É porque essa dissolução Tá sendo endotérmica Eles tão tomando calor De você Entendeste? Dissolução do cloreto de cálcio Na água Resfria o recipiente da dissolução Logo é um processo De dissolução endotérmica Ou seja, gosta de calor É aqui São duas aulas aqui, tá? Duas aulas aqui A Adriana E a última Depois do intervalo Na terceira série Então, ó Dissolução endotérmica Você pode deixar gravado aí Segundo ano B De curral novo Grave Gosta De calor Adriana Dona Ambrosina Já te ensinou A cozinhar Fala a verdade Eu vou fazer uma pergunta Que faz sentido Minha gente Não tenho dúvida disso não Ela já te ensinou A cozinhar Adriana Rafel Mingau de Maisena Já? Quero saber Ai, não ri não, meu irmão Tô perguntando É sério Se tu Rafel Mingau de Maisena Ou se tu já dissolveu Uma farinha de trigo Pra fazer o creme de galinha Essas coisas Gente, eu não tô com fome Gente, as pessoas me julgam Eu tô explicando Com coisas da realidade De vocês Olha Não Eu sou muito julgada Não gosto de Mingau Tô tentando Te ensino a fazer Zé Curubu Presta atenção Olha A farinha de trigo A Maisena Elas não gostam de calor Como assim, Érica? Você tem que dissolver No leite frio Não é, Adriana? Não tem que dissolver Antes de levar ao fogo? Você tem que dissolver No leite frio A dissolução Tanto da farinha de trigo Como da Maisena São dissoluções Exo Diferente dessas aqui Essas são dissoluções Endotérmicas Eu vou dar um outro exemplo De dissoluções endotérmicas Leite em pó Você dissolve mais o leite em pó Na água geladinha Lá da geladeira Ou na água morna Onde é que se dissolve mais O leite em pó Você consegue dissolver melhor? Na água morna A Rosinha já está respondendo Eu comei na boia de vocês A Rosinha Ela já está respondendo aqui É na água morna Então um bom exemplo de dissolução endotérmica É a dissolução É a dissolução Do leite em pó Em água Em água Quanto mais você aquece A água Quanto mais você aumenta a temperatura Mais leite em pó Você consegue dissolver É ou não é verdade? Deixa eu apagar Isso aqui ficou torto É ou não é verdade? Quanto mais Você aquece Você aquece A água Mais você consegue dissolver O leite em pó Porque a dissolução Dele é facilitada Pelo aumento Da temperatura Então a dissolução Então a dissolução endotérmica Vocês entenderam isso pessoal? Vocês conseguiram captar essa ideia? Solução endotérmica É aquela que é facilitada Com o aumento da temperatura Então quanto mais você aumenta Mais você consegue dissolver Então ele retira calor Do meio Tá bom? Então vamos parar só um pouquinho Para tomar uma água E já já a gente está de volta Aguardo vocês Até já